Olá a todos, bom dia, obrigado pela companhia aqui no tutorial. Eu queria usar aqui a versão 3.6.1 para mostrar a vocês algumas informações sobre uma ferramenta que é muito utilizada no Blender 3D, que é a ferramenta que nos permite fazer chanfres de aresto, o famoso Bevel. Para você que não conhece ainda, fica aqui uma explicação bem interessante da ferramenta. Caso vocês entrem lá no site do Blender, vocês vão reparar aqui em download que já existe o release da versão 3.6.2. Se você estiver usando o Windows, é só clicar aqui, ele vai baixar o arquivo instalável. Se quiserem a versão portátil, que é aquela versão que vocês extraem a pasta para um local qualquer do seu equipamento, vocês vêm aqui embaixo, clicam o Windows portátil, então ele vai abrir esse arquivo para vocês descompactarem. Agora antes de baixar a versão, só procure saber se o seu equipamento roda bem com essa versão. É só vocês virem aqui em cima em Requerimentos, e aqui vocês vão ter o requerimento mínimo que você tem que ter para poder rodar o Blender nessas versões. Aqui é o recomendado, tá pessoal? Ele diz que vocês têm que usar no Windows a versão 8.1 e em diante para poder rodar essas versões atuais do Blender. No caso, quem tem o Mac OS, a partir da versão 2.15, e no Linux, a partir da distribuição 2.28. Vamos voltar para o Blender. Para entender a ferramenta, eu tenho aqui um objeto cúbico, que é o mais prático, tá? Nós temos dois tipos de recursos, o recurso pelo modificador e pela ferramenta. Pelo modificador, a gente pode selecionar o objeto, vir aqui na barra da direita, clicar nesse ícone em forma de uma chave inglesa, que é a propriedade de modificadores. Aqui nós vamos adicionar o modificador, denominado Bevel. Repare que ele já aplica o modificador no objeto por um todo. A gente pode aumentar essa largura aqui do chanfro, que aparece vindo aqui em Amount. É só aumentar o valor. O valor zero fica com o objeto no formato padrão. Se eu aumento aqui, eu dou um chanfro maior entre as arestas. Se eu aumentar esse segmento, eu dou curvatura no chanfro criado. Se eu diminuo, eu diminuo a curvatura aqui no efeito. Agora eu tenho também aqui embaixo, na opção chamada Profile, que é o perfil, a condição de utilizar a formatação usando o shape para dentro ou para fora. Então, pelo modificador, eu tenho essa condição, tá pessoal? E aqui eu posso também usar o Custom, onde ele vai colocar para mim um gráfico. Eu vou usar o Scroll aqui. E aqui vocês vão ver que existe um gráfico, do qual eu posso clicar com o botão esquerdo para criar alguns pontos internos aqui nesse gráfico. Se eu vier encostar o cursor do mouse sobre cada ponto desse, pressionar o botão esquerdo e arrastar, note que eu vou gerando perfis aqui diferenciados, usando o Bevel sobre a ferramenta. Se eu quiser desabilitar a condição Custom, que é esse padrão que eu fiz, eu venho aqui e clico em Super Ellipse e ele volta ao padrão normal. Posso deixar mais suavizado na borda. E aqui eu posso, na opção Shape, criar o efeito interno e externo do chanfro junto às bordas do objeto. Eu posso aplicar, vindo aqui em Apply, ele aplica. Eu já tenho aqui o objeto modificado pelo modificador chamado Bevel. Eu vou usar o Ctrl Z aqui só para retornar e vou excluir aqui o Bevel. Como é que eu faria agora usando a ferramenta? No caso da ferramenta, eu tenho que entrar no modo chamado Edit Mode, que é o modo de edição. Eu tenho uma ferramenta aqui, representada por esse ícone, que é denominado Bevel. Repare que ela está dizendo que vocês podem usar o atalho Ctrl B para poder usar a ferramenta diretamente. Mas vamos usar por aqui primeiro. Então, se eu clico aqui, ele está usando o objeto todo selecionado. E notem que ele coloca uma setinha com uma ponta aqui amarela, está vendo? Se eu encostar o cursor sobre a cabeça dessa esfera aqui amarela, pressionar o botão esquerdo, movimentando para cima ou para baixo, eu consigo criar o chanfro. E se eu usar o scroll para cima ou para baixo, enquanto eu não efetuar o clique de ativação da ferramenta, eu estou tornando mais arredondado ou menos arredondado. Só que aqui eu estou usando o método pelo modo de arestas. Então, se eu abro aqui a propriedade, depois que eu cliquei a ferramenta, vai aparecer aqui o tipo de afeto que vai acontecer junto à malha. É pelas arestas do objeto. Se eu quiser utilizar vértices, que são aqueles pontinhos de canto do cubo, ele vai fazer o efeito aqui, justamente onde tem os vértices. Vou aproximar aqui para vocês verem. De forma mais interna ou mais externa, o arredondamento, está vendo? Então, posso usar também a condição de segmentos para dar mais suavidade. Então, eu posso mexer em segmentos em shape para fazer o efeito que eu quiser aqui nos vértices. Se eu inverto, eu estou fazendo nas arestas e também nos vértices aqui, está vendo? Eu posso usar tanto vértices como arestas. E eu tenho duas formas. Para as arestas, o atalho que eu uso é o CTRL-B. Agora, se eu quiser fazer o chanfro diretamente dos vértices, eu uso o atalho SHIFT-CTRL-B. Aqui eu também tenho a opção de usar o Profile Type, que é o perfil, o tipo de perfil. Eu posso vir aqui em Custom, ele abre aquele histograma. E o que vai funcionar aqui é o recurso que eu fizer de perfilamento através desse gráfico. Então, eu posso clicar aqui, botão esquerdo, para criar um ponto, outro ponto, outro ponto. E aqui eu posso selecionar cada pontinho, pressionar o botão esquerdo e arrastar para ele fazer o perfilamento ideal que eu quero sobre o nosso objeto. Basta eu clicar fora, eu volto na Object Mode e aqui eu tenho o objeto perfilado a partir daquele ponto. Pelo modo de edição, ele é mais prático. Eu vou usar o CTRL-Z aqui para voltar, tá pessoal? Porque ele me permite eu individualizar as arestas que eu queira fazer o efeito. Por exemplo, vou vir aqui, Edge Select e vou selecionar apenas essa aresta. Em vez de usar a ferramenta clicando aqui, eu vou fazer de outra forma. Vou desabilitar aqui a ferramenta lateral, tá? Tá vendo que ele está selecionado? O atalho, CTRL-B. Movimentando, tá aqui o chanfro. Só que esse chanfro aqui, ele está obedecendo a última modificação que eu fiz aqui na caixa de configurações. Então, se eu quiser que ele se normalize, eu saio do Custom e uso o Super Elipse. Aqui, agora sim, eu posso fazer mais suave e aqui eu posso fazer para fora ou internamente. Eu tenho aqui o chanfro com o efeito desejável. Aqui na opção Material Index, eu posso criar materiais que vão me permitir fazer efeitos no chanfro de acordo com o material que eu utilizar. Ah, mas eu gostaria também de fazer um outro chanfro, não somente nessa aresta de cima. Vocês vão selecionar essa aresta daqui, tá? Eu vou usar novamente o atalho CTRL-B e vou puxar de leve, ele vai criar um chanfro baseado nessa aresta. E aqui eu posso ajustar a opção de Shape e a opção de Segmentos e a opção Width para poder criar o efeito, como eu queira, de chanfro a partir daquela aresta que eu selecionei. Eu quero fazer o shape aqui com o formato mais interno. Eu queria agora usar também o chanfro desses vértices que estão aqui no fundo, na parte superior. Então, eu mudo aqui para Vertex, seleciono esse daqui e com o Shift eu seleciono o outro vértice que está aqui no canto direito, tá vendo? Esses dois de cima. Eu vou usar o Shift e CTRL-B. Agora, se eu empurrar, vocês vão ver que ele está fazendo apenas o chanfro baseado nessas informações que estão aqui. Então, se eu quiser alterar, eu venho aqui e altero de acordo com a possibilidade que eu queira, com menos ou mais segmentos, para fazer o efeito desejável. Clicando fora, e aí aqui, o efeito de chanfro somente nesses vértices. Voltando a malha ao nosso padrão normal, eu vou selecionar o objeto e com o botão direito, eu vou usar a ferramenta que vai suavizar a malha, que é o Shade Smooth. Vai ficar com esse aspecto todo aqui complicado. Então, para evitar isso, vocês usam novamente o botão direito e cliquem em Auto, Shade Smooth. E aqui vocês têm a malha com chanfro corrigido de forma normal. Então, espero que vocês tenham entendido esse procedimento, que possam utilizar de forma prática a ferramenta para uma infinidade de recursos permissíveis aí junto ao seu projeto. Um grande abraço e até o próximo tutorial, se Deus quiser.